Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like e se inscrevendo aqui no nosso canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística e sobre veículos todo dia útil. Hoje a gente está trazendo uma grande novidade para o mercado brasileiro de transportes, que é o primeiro cavalo mecânico 100% elétrico da XCMG. Ele é importado da China e você vai conferir os detalhes aqui no nosso vídeo. Curte aí! O primeiro cavalo mecânico elétrico movido à bateria do mercado brasileiro é o chinês E7-49T da XCMG, marca conhecida por aqui por seus guindastes e equipamentos de linha amarela fabricados no Brasil em Pouso Alegre, Minas Gerais. O caminhão é fabricado na China e chega ao nosso país via importação direta. Ele já tem 30 unidades vendidas no mercado nacional, com um total de 200 unidades trazidas para cá. Ele é equipado com um motor elétrico de imã permanente, que gera uma potência equivalente a 482 cavalos e um torque instantâneo de 2.000 Nm. E, como em todo veículo elétrico movido à bateria, o ruído do motor é zero e a emissão de poluentes também é zero. Curiosamente, o caminhão conta com um sistema de transmissão automatizada de 4 velocidades, com embreagem, controlada eletronicamente. Seu peso bruto total é de 49 toneladas, com tração 6x4, e sua bateria de ferrofosfato de lítio gera 282 kWh, o que lhe confere uma autonomia de até 150 km. Um pack de baterias do caminhão pesa sozinho 3 toneladas. A recarga das baterias pode ser feita por meio de uma estação de carregamento de corrente contínua, DC, em até 1 hora. Mas o caminhão também conta com um sistema de troca da bateria, ou seja, essa bateria pode ser retirada e substituída por uma com carga total, como se fosse trocar a pilha de um brinquedo. A segurança do caminhão inclui alguns sistemas ativos, como o alerta de colisão frontal, o sistema de alerta de faixa e o freio de emergência eletrônico, além de controle de estabilidade e de frenagem. A XC-MG também disponibiliza para os clientes brasileiros uma versão de chassi rígido do E7, batizada de E7-29R, com peso bruto total homologado de 29 toneladas e configuração de eixos 8x4 com segundo eixo direcional, utilizando o mesmo powertrain e a mesma autonomia de 150 km. De acordo com a empresa, o cavalo mecânico 6x4 elétrico E7-49T tem um preço de R$ 1.300.000,00 com 200 unidades disponíveis em estoque para o mercado brasileiro, e a versão de chassi rígido, a E7-29R, custa R$ 1.350.000,00 com 100 unidades disponíveis. Os caminhões em estoque estão disponíveis à pronta entrega com prazo de 30 dias. E é claro que a gente dirigiu o caminhão para ter um gostinho dessa experiência. Confere aí. Pessoal, momento histórico, a gente vai experimentar aqui o primeiro cavalinho mecânico 100% elétrico do Brasil, o XC-MG. A gente está aqui com o Ricardo, que vai dar as dicas para nós, ele que é o especialista. E vamos lá, tem uma bordo aqui do E7. Coloquei aqui o câmbio, que é um câmbio automatizado de 4 velocidades, já coloquei no D. E vamos lá, está certo, pisa devagarzinho que é sensível ao pedal, o motor está ligado. Bom, a primeira coisa que a gente sente é assim, cadê o barulho do motor, né? Muito interessante, a gente já mostrou outros veículos elétricos aqui na TV Transporta Brasil, mas um cavalo mecânico pesado é a primeira vez. silêncio total aqui na boleia e também vibração zero e emissão zero, né? Vamos lá. Vou deixar ele descer sozinho. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele regenera, né? Regenera, isso. Tem um gráficozinho do seu lado direito lá embaixo no painel, que está azul, quando você tira ele começa a ficar verde. Perfeito. Aí ele já está regenerando. É lógico que aqui ele está regenerando pouco, porque está leve, né? Conforme o peso, ele vai subir na barra. A XCMG já trouxe 200 unidades desse caminhão para o Brasil e já fez a venda de 30 unidades para alguns clientes, que eles não revelaram, mas são clientes aí, grandes empresas do setor logístico, com grandes indústrias, que estão aí fazendo o teste. A gente vai fazer o retorno por aqui, né? Faz o balãozinho aqui, ó. Abre aí para você mais o que der. A direção é bastante sensível também. Vou fazer a manobra aqui. O câmbio é muito fácil de operar também. Olha só, gente, o torque dele é instantâneo. Então, inclusive, vai necessitar aí um treinamento com os motoristas que estão acostumados com o caminhão a diesel, porque realmente você tem que temperar muito bem o seu acelerador. Botamos no driver aqui de novo. E vamos retornar para a base, só para vocês sentirem esse gostinho aqui na TV Transporta Brasil. Segue o vídeo. Estamos saindo na frente, né? E divulgando literalmente para a imprensa que chegamos no mercado rodoviário. Nós somos hoje muito conhecidos, a marca XCMG é conhecida na família de máquinas amarelas, né? Na China, a gente já é a nova montadora hoje em caminhões totais. Segunda no mercado de caminhões elétricos na China. Lembrando que o mercado chinês hoje é um mercado de quase 2 milhões de caminhões. O Brasil aqui é 110 mil, né? Então, um volume bem expressivo que a gente está trazendo literalmente tecnologia aí para o mercado nacional. Como é que tem sido a receptividade dos frotistas com as unidades que vocês já têm em testes? O que eu queria que você comentasse aí que já tem 30 unidades comercializadas. Nós estamos fazendo hoje o lançamento para a imprensa, né? Esse caminhão já tem aí mais de seis meses aí de utilização em algumas operações. E aí é o que a gente fala dessas 30 vendas que já estão executadas, né? E vários testes dives que automaticamente estão começando a acontecer hoje aí para o mercado nacional. Com vários grandes players também que são linkados aí a ESG. O gap de carro elétrico continua sendo autonomia. Então, você tem que ter um planejamento de rota para você enquadrar o veículo elétrico, né? Então, por exemplo, no caminhão também não é diferente disso, né? Hoje a gente está fazendo muita operação fábrica CD, né? E automaticamente cross-rope. Então, essas operações que são trajetos controlados com planejamento de rota, o custo automaticamente ele se paga à frente à utilização. O motorista deve ficar feliz de pegar um caminhão silencioso, né? Ah, sim. Hoje um dos maiores índices de afastamento de motoristas, né? Já temos companhias hoje brasileiras já tendenciando a utilização de caminhão elétrico. Porque aqui você tem zero operador e zero vibração. Você imagina isso no final do dia do motorista. O quanto o motorista sai menos desado, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal e de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporte a Brasil para mais conteúdo sobre a vida e movimento. E não se esqueça também de visitar a gente todos os dias aqui no portal Transporte a Brasil para ler notícias sobre transporte. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho